Neto reforça a vontade de ser presidente e fiel torcedor pode ajudar, Corinthians e Matheus Vital se animam com sondagens da Grécia, mas não é o bastante, Timão fecha acordo com 3 jogadores e vai pagar 3 milhões no total e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, então roda a vinheta e bora pro vídeo. E aí fiel, beleza? Antes de começar o vídeo eu tenho uma novidade imperdível pra vocês e não é propaganda. Meu amigo Anderson é especialista em vendas online e ele falou comigo que vai liberar 300 vagas para ajudar os meus inscritos a terem uma renda extra usando somente o celular. Isso foi o que mudou a vida dele e agora pode mudar a sua. Pois é, ele está liberando somente 300 vagas para uma consultoria grátis lá no WhatsApp pra ele te explicar como é muito simples começar nesse novo mercado e como você pode fazer uma renda extra de 500 a 2 mil reais por mês. Mas é somente para os 300 primeiros que chamarem ele no WhatsApp pelo link que eu vou deixar na descrição e no comentário fixado do vídeo, certo? Não se esqueçam de salvar o contato dele também e corram pra não perder essa oportunidade porque o cavalo branco só passa uma vez. Então não percam! Fala aí fiel, tudo certo com vocês? Bom, nesta semana o Corinthians conseguiu fechar um acordo com dois jogadores que vinham movendo uma ação contra o clube na justiça. E segundo o Globesport.com, estou falando de Paulo Roberto que pedia 635 mil reais referente ao FGTS e de René Júnior que pedia 2 milhões e 600 mil alegando falta de pagamentos e até assédio moral por ter treinado separado dos outros jogadores. Pois é, tá aí uma certa novidade, né? Assédio moral? Bom, com o Paulo Roberto o Corinthians acertou um pagamento de 485 mil reais em 25 parcelas. Enquanto com o René Júnior que chegou a cobrar 8 milhões e 300 mil em janeiro aceitou receber apenas 1 milhão e 900 mil em 39 parcelas. Lembrando que ele chegou a ficar um período de quase 2 anos sem jogar por conta de uma lesão. E talvez, só talvez por isso, tenha treinado separado do grupo, porque já tinha ficado fora por muito tempo e já não estava mais nos planos do treinador na época. Mas fazer o que, né? Parece que a regra do cliente sempre ter razão também vale para todos os jogadores, né? Infelizmente, Fel. Se o Corinthians aparenta estar mais seguro defensivamente em relação ao ano passado, ofensivamente as coisas não vão nada bem. Pelo contrário, vão de mal a pior, já que segundo dados do Footstats no Twitter, o timão do Silvinho é a quarta equipe que menos finaliza por jogo no Brasileirão, tendo 12 gols marcados em 15 jogos. Pois bem, segundo a apuração, o clube tem uma média de 9,8 chutes por partida, ficando atrás de esporte, juventude e atlético goianiense. Fora que o time precisa trocar 43 passes em média para conseguir finalizar uma vez na partida. Isso é a maior marca entre todos os rivais do torneio e 25% acima da média. Tudo isso só mostra a falta de criatividade do time, que agora, com a chegada de Renato Augusto e Juliano, talvez possa dar um up nessa questão e seja mais objetivo ao concluir as jogadas, né, Fel? Bom, em contrapartida, se o ataque está ruim, a defesa do Corinthians é a quinta melhor da competição, com apenas 14 gols sofridos. E, pois é, né, Fel? Como se já não bastasse criar poucas jogadas, ter uma objetividade praticamente nula na partida, o Corinthians também é um time que adora perder gols. É simplesmente inacreditável o quanto os nossos atacantes chegam na cara do gol e simplesmente chutam em cima do goleiro ou dão um jeito de perder. Até o mosquito mesmo, que está voando na temporada e, para mim, é o melhor desses atacantes, não tem uma ousadia para atirar do goleiro, tem um recurso para dar uma cavadinha, um chute forte. Não, é sempre uma bola chutada em cima do goleiro e torce para dar certo. Contra o Santos, por exemplo, foi assim. E olha que eles literalmente treinam isso todo dia. E, literalmente, se vocês pegarem aí o vídeo da Corinthians TV, vocês vão ver do que eu estou falando. Enfim, que fase do Corinthians, viu? Após receber sondagens por alguns jovens jogadores do elenco, o Corinthians viu uma em especial que pode acabar dando muito certo no final. Estou falando de Matheus Vital, de 23 anos, que recebeu sondagens do Panathinaikos da Grécia e, mesmo não vendo a equipe como a sua primeira opção, ele acredita que o clube poderia ser uma porta de entrada na Europa. E, caso ele ainda vá bem, que eu tenho quase certeza que vai, acabaria tendo ainda mais facilidade para se transferir para uma liga maior do velho continente. Fora que as chegadas de Juliano e Renato Augusto e, possivelmente, também de Roger Guedes, o meio acabou se encontrando cada vez mais escanteado, ficando para trás até na meia esquerda, que não é a sua posição de origem, mas foi onde mais se destacou. O problema é que a diretoria aparenta não estar satisfeita somente com um empréstimo, já que a ideia seria de negociar jovens jogadores e, em troca, receber uma boa grana por isso para dar continuidade ao planejamento no ano que vem. Mas, como até agora não chegaram nenhuma proposta de compra, a diretoria entende que dá sim para emprestar o meia e fixar um valor de contrato e mais uma compensação financeira que poderia cair muito bem nos cofres. Então, gostando da proposta ou não, temos tudo para não ver mais o Vital com essa camisa por um bom tempo, o que, sinceramente, eu acho uma pena, pois eu sempre achei ele um jogador muito técnico, habilidoso, mas sempre achei também que faltava algo, tipo um tempero a mais para ele começar mesmo a jogar. Quem sabe agora na Europa, uma nova liga, novos companheiros, ele não demonstre isso. Fico na torcida, e vocês? O que acham de um empréstimo do Vital? Gostariam? Comentem aí. Não se esqueçam de clicar no primeiro link da descrição para saber como fazer de 500 a 2 mil reais por mês apenas de renda extra e pelo celular. Não percam, viu? Falando em Matheus Vital, a urgência do Corinthians em vender jogadores cresceu mais do que nunca, já que, segundo o portal Meu Timão, o clube ainda está devendo o salário da equipe profissional que deveria ter sido depositado no último dia 6. Lembrando que a folha salarial do time hoje é de cerca de 11 milhões e meio. Além disso, é importante lembrar também que o Timão ainda está devendo salários para a garotada da base que ainda não assinou um contrato profissional. Aliás, nesse último dia 10, completaram 3 meses novamente de salários atrasados que talvez, só talvez, poderão ser quitados quando o dinheiro da venda do varanda chegar nos cofres, salvo em torno ali de 13 milhões. Porém, eu acho bom reforçar que isso também não é o fim do mundo, porque tudo bem, dever salários não é nada bom, mas para um clube grande como o Corinthians, dá para dizer que a situação está praticamente controlada, uma vez que eles já têm o planejamento a longo prazo e sabem que vão passar por uns perrengues agora, dever um pouquinho para cá e para lá, para depois recuperar essa grana com inúmeras fontes de renda, quitar tudo e seguir normalmente depois com as contas em dia. É isso, fiel. É tudo uma questão de planejamento. Aliás, podem ficar tranquilos que essas contratações aí que o Corinthians vem fazendo não afetaram em nada as finanças do clube, certo? Apresentador e comentarista da TV Band, Crack Neto foi o convidado para o podcast do Podpah e lá acabou revelando sonhos e planejamentos para o seu futuro. E um que talvez seja o maior sonho da vida dele seria ser presidente do Corinthians. Pois é, eu sei que vocês já sabem disso porque ele vive falando isso nos donos da bola, mas agora ele falou com uma convicção tão forte que deveremos ver sim o Neto nas urnas de 2023. Abre aspas. Recebi uma proposta para serviço. Ela é muito forte e eu estou me dedicando para isso. Estou vendo. Aprendendo sobre as coisas, economia, Corinthians, estatuto. Minha chapa está tentando mudar a forma de votação do clube, que hoje é um curral. Muitos querem que eu me candidate. Tenho um contrato com a Band até 2026 e aí só peço a liberação. Tudo é uma questão de escolha. Tenho medo, mas com certeza vou para as cabeças. Meu sonho da vida é ser presidente ou vice em 2023. Fecha aspas. E pois é, fiel. Se conseguirem mudar aí esse estatuto e o fiel torcedor passar a votar no Parkinson Jorge, aí sim ele vai ser um dos candidatos mais fortes dessas eleições. Bom, e só para finalizar, eu quero ressaltar também uma informação que ele deu no programa dele Donos da Bola, dizendo que o Corinthians deve receber um aporte de 250 milhões de reais de um banco português. Pois é, apenas isso. Jogou a informação no ar pela metade e ficou por isso mesmo. O que vocês acham? Estranho, hein? Por hoje é só, fiel. Mas fiquem ligados. Amanhã estaremos aqui novamente trazendo mais informações do nosso timão diretamente para vocês que estão ligados aqui no canal. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Vai, Corinthians! Tchau!